Ai, eu quero ver o calendário do Shingra, eu quero, eu quero ver, mas todo mundo vai descobrir, o mundo vai perceber o charme do Shingra, nem sei se isso acontecer, ele vai deixar de ser só meu, mas esse é o preço que eu vou ter que pagar. Princesa, você pode olhar essas fotos por favor, se você quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri